Donaia, pessoal! Não aprenda com o rio! Dicas para economizar água Use a máquina de lavar roupa e louça somente quando estiverem cheias Conserte pequenos vazamentos em canos e torneiras que não fecham direito Podem parecer poucos pindos, mas durante horas perdem-se litros de água 5 minutos com a torneira aberta ao escovar os dentes Desperdiça 80 litros de água potável Escove os dentes com a torneira fechada Que bobagem! Os dentes são meus e eu os escovo como quiser Além disso, se estimule água no mundo, não vai acabar não! Obrigado! 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 Obrigado!